A partir de segunda-feira, 10 de agosto, estará disponível para consulta o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2015. Este lote contempla mais de 1 milhão e 700 mil contribuintes, totalizando mais de 2 bilhões de reais. O lote contempla também restituições dos exercícios de 2008 a 2014. O crédito bancário será realizado no dia 17 de agosto. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode ligar de graça para o número 146 ou acessar a página da Receita na internet.